Fala minha galera, aqui é a gente Monheira de Ceará Gente, Monheira de Ceará no meu canal, Monheira de Ceará 10 Tá ligado? Monheira de Ceará 10 Se inscreve lá, se inscreve lá Monheira de Ceará 10 Manda pro teu amigo, pra tua amiga E compartilha nos meus vídeos Gente, o que eu vou fazer aqui é o almoço Quando almoçar Que é isso aqui Isso aqui pra quem não sabe é buzo Buzo, aquele redondinho Buzo, aquele redondinho Aê Aquele redondinho, que é só aquela Aquela, aquela, olha Tá vendo? Ó Buzo Tão gostoso Sabe aquela, ó Resmazinha, ó Muito gostoso, ó É agora Eu vou aqui, ó Vou pegar aqui a mochê de buzo Ó Dá aquela cheirada, ó Aí você cheirar assim também Você pensa assim, respira bem profundo, ó Que cheiro de que? Aí falta a imaginação Eu não disse nada Compartilhe Ai Me lembrei Ah, mas ela tá trabalhando É agora que eu vou fazer aqui, ó É agora que eu vou fazer aqui, ó E aí Eu vou fazer aqui, ó